Bem amigos do Rancho da Prosa, em todas essas nossas andanças, hoje colocando, pisando nesse solo sagrado, nesse solo paraguaio, hoje nós estamos mostrando a verdadeira, o verdadeiro Paraguai. Esse Paraguai que muitos brasileiros não conhecem e que nós estamos atravessando a fronteira para levar para você a melhor imagem, o melhor projeto e isso é o verdadeiro Eldorado em PEN 2017. Estou aqui com o prefeito Carlos Aitner, que vai nos falar um pouco mais sobre essa beleza de Salto de Ligueirá, esta terra hospitaleira e que realmente vem trazendo uma grande oportunidade a todos que queiram produzir no nosso co-irmão país vizinho Paraguai. Prefeito, intendente, é uma satisfação enorme estar aqui no Rancho da Prosa registrando essa maravilha que acontece aqui em Salto de Ligueirá. Muito obrigado. Antes que nada, o orgulho é para nós de receber a vocês. Sempre temos tenido o conceito de que as fronteiras não devem dividir as nacionais, mas que devem unir. Então, nesse sentido, é um enorme orgulho e uma gratidão receber aqui em Salto de Ligueirá a empresários brasileiros tratando de desenvolver definitivamente o que é o Parque Industrial de Salto de Ligueirá e oferecer-lhes uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de desenvolvimento, tenendo em conta a situação estratégica que vive em nossa cidade. Uma das coisas que mais nos chama a atenção é o capricho, é o carinho, é o desenvolvimento que acontece aqui no Paraguai como um todo. Mas, em especial, Salto de Ligueirá que vem dando o desarrollo, como a gente é a palavra mais ouvida em toda a nossa região, porque realmente é o que acontece. é uma abertura para o mundo. Como é administrar esse município hoje que parece já ser a bola da vez, ou o município onde todos estão olhando para vir se instalar, porque realmente, além de ter uma proximidade com a triplice fronteira com Paraná e Mato Grosso, não do país, mas Paraná e Mato Grosso do Sul e Salto de Ligueirá, quer dizer, facilitando com duas aduanas, facilitando a vida de quem queira se instalar aqui. Uma outra coisa é o monitoramento, é a segurança, é essa cidade que muita gente não sabe que ela existe. Assim mesmo, nós temos o estigma de todas as cidades fronteiras que a gente imagina de ser uma cidade violenta, uma cidade de narcotráfico, uma cidade de criminalidade alta. E, sem embargo, se você vê as estadísticas, nos fala de que Salto de Ligueirá, uma cidade jovem, apenas 47 anos de existência, tem todo um futuro e tem um índice de criminalidade muito baixa. Então, isso é um plus que nós oferecemos, especialmente aos irmãos brasileiros, tendo em conta a situação estratégica, geográfica que tem Salto de Ligueirá, por ser vecinos, limítrofe, com duas grandes potências do Brasil, que são o estado de Mato Grosso e o estado de Paraná. Salto de Ligueirá está muito mais perto de os principais mercados do Brasil, de os empreendedores e dos inversionistas brasileiros. Sabemos que nós, por a lei Maquilá, que é uma lei que nos favorece e favorece ao inversionista brasileiro, vêm os inversionistas, fazem seu produto e podem vender aos principais mercados do próprio Brasil. E Salto de Ligueirá oferece, antes que nada, a segurança e também a proximidade de todos esses centros do mercado dos próprios empresários brasileiros. Uma outra coisa que chama a atenção é a qualidade de vida aqui, não só pelo custo da manutenção toda, mas pelos empreendimentos novos que estão chegando, inclusive a costaneira, que é a revitalização nas margens do Rio Paraná. Como é que está esse projeto? Porque a gente sabe que isso é um projeto inovador que também vai agregar, inclusive, o turista para essa região. De fato, Salto de Ligueirá dependendo exclusivamente do comercio brasileiro. Quando a relação do mudança do dólar real perjudica aos brasileiros, Salto de Ligueirá, o comercio de Salto de Ligueirá, se ve totalmente perjudicado. E nesse sentido, nós queremos convertirlo a Salto de Ligueirá em definitivamente uma cidade turística. E nesse objetivo, estamos iniciando os trabalhos. Já superamos o processo licitório, já está em plena ejecução da primeira etapa de nossa Avenida Costa Negra e uma praia que vai beneficiar, não somente a Salto de Ligueirá, mas toda a região costeira do Paraná, que nos une a todos e não nos divide. Gente, algo muito interessante do dia. Agora, Dinei, como é que foi essa ideia de começar por aqui, montando esse parque, o Interparque, hoje vem revolucionar, inclusive, um projeto futurista que vem trazendo não só o conforto ao industrial, mas sim uma infraestrutura já devidamente estudada, devidamente avaliada, para que venha facilitar, além de todas as vantagens que nós vamos estar com o ministro, vamos estar falando sobre isso. Como é que foi o início dessa atividade? Porque você que já há mais de oito anos aqui, convivendo com essa realidade, sabe, como mais do que ninguém, a realidade que o empresariado brasileiro vive hoje. Sem dúvida. Obrigado aí pela oportunidade que você está nos dando para falar no Rancho da Prosa, né? Seu programa muito bem assistido no Brasil. E é o seguinte, Doutor Eiter, eu conheci ele em 2008 para 2009, nós tivemos, assim, um bom relacionamento em termos de ideias e avanços. Com isso, nós construímos duas plantas de tratamento de efluentes cloacales, que seria a estação de esgoto, para o município naquela época. E depois, sempre a ideia de industrializar o Paraguai, já era uma ideia que já se formava desde aquela época. Mas, Doutor Eiter estava praticamente no final do mandato. Então, precisava realmente a gente ter alguém com bastante força e ter uma participação interessante para atrair o brasileiro. Nós não tínhamos também uma área que poderia ser implantada na época. E aí fomos estudando. Ao longo do tempo, fomos estudando, fomos estudando. E agora, recentemente, nós reunimos com o Doutor Eiter, com o senhor Ivanor Salvador, que é dono da terra. E a localização é espetacular onde é o parque. E nem se fala em termos de localização estratégica de Salto Guairá para o Brasil e para o mundo. Então, até pegamos a fala do próprio Carlos Paredes, que é diretor da Rede X, e ele mesmo dizendo, a parte de Cidade de Leste, Hernandária, já está bem desenvolvida, já tem bastante empresas. Agora, Salto precisa agora ter a sua pujança. Porque é realmente o que eu disse aqui. É uma cidade igual a nossa cidade do interior do Paraná, do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso do Sul. É uma cidade hospitaleira, é uma cidade onde a gente conhece todas as pessoas. É muito interessante conviver aqui. A mão de obra é realmente dedicada, a maioria jovem. Então, tudo isso nos fez realmente juntar as ideias com o Doutor Carlos Eiter, que tem uma visão muito ampla sobre isso. Como eu já disse na minha palestra, com relação à parte de estudante, a parte econômica que teve o desenvolvimento do perfil econômico, a parte estudantil, que foi a implantação de universidades, a parte turística. Então, sempre buscando, Doutor Ait, sempre buscando avançar para que melhore o perfil econômico da cidade e não dependa tão somente da parte turística de compras. Mas tudo vai andar muito bem a partir da industrialização do salto. Muito vai girar, tanto para o salto, como para a Guaíra, como para o Mundo Novo. Como o Doutor Ait disse, aqui nós não temos fronteira, nós somos amigos. Nós temos que promover a integração, principalmente, desses municípios vizinhos aqui para fortalecer de uma forma geral. Essa é a ideia, é fortalecimento, é trazer o empresário para cá, ver que o Paraguai é seguro, que o Paraguai é pujante e que nós precisamos, nós empresários brasileiros, precisamos realmente ter esse apoio e ganhar dinheiro e crescer e ter a nossa condição econômica melhor. Gente, é muita informação de uma vez só, mas eu quero aproveitar para agradecer ao Intendente Carlos. Muito obrigado por nos atender. Nós que estamos fazendo vários programas aqui no Paraguai, vamos transmitir, estamos transmitindo ao vivo, a Espucarim de Ju, aonde nós estamos numa única feira vendo produtos do mundo inteiro. O Paraguai hoje é um país aberto para o mundo, então não tem fronteira. Você que queira realmente pensar no seu trabalho, está na hora de vir conhecer esse torrão importante na América do Sul, chamado Paraguai, que muita gente não sabe da sua existência e do seu potencial. Intendente, muito obrigado mais uma vez e a gente vai estar aqui com as portas do Rancho da Prosa sempre à disposição para nos tornar o eco da voz de vocês, para poder estar aqui voltando outras vezes, para mostrar os bons projetos que essa terra tem. Os agradecidos somos nós e aos irmãos brasileiros. Eu vou manifestar em português uma das poucas coisas que eu aprendi, que vocês, irmãos brasileiros, moram em nosso coração e não pagam nada de novo. Muito bem. E aqui comigo o André, o André que tem uma vasta experiência sobre a Lei de Maquila, foi um dos primeiros, o pioneiro a trabalhar com esse incentivo. André, é uma satisfação estar com você aqui hoje para falar sobre essa atividade, a Lei de Maquila, os empresários viram para o Paraguai, que existe uma dúvida enorme, existe um desconhecimento enorme e vocês foram um dos pioneiros com esse trabalho aqui. Isso, nós começamos em 2014 com a Maquila, em Salto del Guairá, abrimos na parte da confecção e estamos expandindo agora para outros segmentos também. E a Maquila vem incentivando tanto o comércio local quanto a exportação para o Brasil e dando um incentivo para que a gente possa continuar trabalhando e gerando emprego aqui em Salto del Guairá hoje. Como é que está a questão da confecção? Porque o Brasil hoje é um dos países que tem atravessado uma fase muito difícil, principalmente para quem trabalha no segmento da confecção, porque é muita mão de obra, é uma taxação violenta na questão tributária e estão se sentindo encurralados. Como é que está essa possibilidade de você sair hoje, de vir para o Paraguai com essa atividade da confecção? A confecção é que nós já temos um mercado formado já há algum tempo no Brasil e nós viemos trabalhando isso, só que como todo mundo vem passando por essa dificuldade, mas ainda tendo o incentivo da Maquila, ainda viacionou a continuidade da empresa. Se não fosse isso, já teria que nem no Brasil, muitas empresas já teriam fechado. E qual é a principal vantagem disso? É a isenção dos impostos. Na isenção dos impostos, você tendo a atingir no específico que o país exige para a emissão do certificado de origem, para poder estar reexportando o produto para o Brasil. Quer dizer, chega aqui, a matéria-prima pode ser importada, é processada aqui e depois exportada novamente? Ela, para ser reexportada, tem que atingir um específico para atingir o certificado de origem. Ela tem que ser industrializada dentro do Paraguai. Você não pode só simplesmente comprar o produto lá fora e levar para o Brasil. Você tem que atingir o específico deles. Cada produto tem seu específico. No caso do jeans, vem o jeans, vem o tecido, aqui é cortado, aqui é costurado, é lavado e depois exportado? Ele é exportado. Cada produto tem seu específico. No caso do jeans, eu não saberia te dizer a porcentagem. Mas existe 60%, 70%, 50%, 40%. Cada produto tem seu específico para poder estar sendo sua reexportação.